Música Uma sessão extraordinária rápida, cerca de 15 minutos, apenas para a leitura do comunicado oficial de renúncia do governador Marconi Perillo ao cargo. É que o regimento interno da casa exige a formalidade. O presidente da Assembleia, José Witt, também convocou os deputados para a posse de José Eliton de Figueiredo Júnior como governador. Eu vou encerrar a presente sessão convocando outra sessão solente de posse do senhor vice-governador, doutor José Eliton de Figueiredo Júnior, no cargo de governador do Estado de Goiás, em virtude da vacância do cargo pela renúncia do seu titular, senhor governador Marconi Ferreira Perillo Júnior. Está encerrada a presente sessão. TV Assembleia. Informação com credibilidade. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti